O repertório novo do Forró de Fronte E sexta-feira eu falei que ia dormir Quem queira foi pra balada não é que ela descobriu Tentei até me esconder, a amiga dela me viu Ela vai me incriminar, artigo 302, a grande Eu falei que ia dormir, quem queira foi pra balada não é que ela descobriu Tentei até me esconder, a amiga dela me viu Ela vai me incriminar, artigo 302, a grande Mas amanhã eu inventava mentirinha Só, só, só a mentirinha Oh, amor, já disse que não fui eu Oh, amor, já disse que não fui eu Eu tenho um irmão gêmeo, ele é tudo que eu não sou Baladeiro, castaceiro, safado e pegador Oh, amor, já disse que não fui eu Oh, amor, já disse que não fui eu Eu tenho um irmão gêmeo, ele é tudo que eu não sou Baladeiro, castaceiro, safado e pegador E sexta-feira eu falei que ia dormir, quem queira foi pra balada não é que ela descobriu Tentei até me esconder, a amiga dela me viu Ela vai me incriminar, artigo 302, a grande Eu falei que ia dormir, quem queira foi pra balada não é que ela descobriu Tentei até me esconder, a amiga dela me viu Ela vai me incriminar, artigo 302, a grande Mas amanhã vou inventar uma mentira Oh, amor, já disse que não fui eu Oh, amor, já disse que não fui eu Eu tenho um irmão gêmeo, ele é tudo que eu não sou Baladeiro, castaceiro, safado e pegador Oh, amor, já disse que não fui eu Oh, amor, já disse que não fui eu Eu tenho um irmão gêmeo, ele é tudo que eu não sou Baladeiro, castaceiro, safado e pegador J.B. História e Quixada, meu parceiro de ouvido J.Abreu, J.R. Forte, Quixada do Vido J.B. Patroçada, Virigal J.B. Garcinha, prações Cascacim, para o Garcinha Agressivamente rebolando com essa bunda vai Rebola gostoso lentamente, rebola pro pai Quicando, sentando, gostoso você vai Quicando, sentando e joga a bunda e vai E ela joga e para pra me provocar Joga na minha cara, que eu vou te pegar Ela joga e para pra me provocar Joga na minha cara, que eu vou, que eu vou, que eu vou te pegar Vai, toma, toma, que eu vou te pegar Vai, toma, toma, que eu vou te pegar Vai, toma, 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 toma Que eu vou, que eu vou, que eu vou te pegar Vou te sarra lentamente, joga esse bumbum pra frente Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai Olha o forró de fronte aí, música nova Pra balançar seu parede, faz o Vitor, já tá vendo a história e que chama E agressivamente rebolando com essa bunda vai Rebola gostoso lentamente, rebola pro pai Ficando, sentando, gostoso você vai Ficando, sentando, joga a bunda e vai É o vitor E ela joga e para, pra me provocar Joga na minha cara, eu vou te pegar E ela joga e para, pra me provocar Joga na minha cara, que eu vou, que eu vou, que eu vou te pegar Vai, toma, toma, que eu vou te pegar Vai, toma, toma, que eu vou te pegar Vai, toma, 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 toma Que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou te pegar E sarra lentamente, aqueci o pulmão pra frente Aqueci o pulmão pra frente, eu vou pisar lentamente Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai E olha onde eu me parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o teu peso que eu vou esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei rolar É tudo pra rogaiar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei rolar É tudo pra rogaiar Porque você não sabe o sentido de amar Fomó de fronte Fomó de fronte Fomó de fronte Fomó de fronte E é com o teu peso que eu vou esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sinto por você O teu jogo eu sei rolar O teu jogo eu sinto por você Hoje tem desmantelos Sonhei embriagado A farra vai ser grande Amanhecer aluado Hoje tem desmantelos Sonhei embriagado A farra vai ser grande Amanhecer aluado Forró de fronte Forró de fronte Forró de fronte O som dos homens Olha eu já regulei meu sub Vai com o litro de pé Passei do WhatsApp E o convite pras mulheres É de botar na caixa E o rei eu cheguei em segundo Hoje eu vou conhecer Os vagaceiros desse mundo Vamos dar pegada e põe No forró de vaquejada Pra que tocar eu danço Se parar com a tutuada No carro rebastado Graço tremendo tudo Lotado de mulher É a melhor farra do mundo Hoje tem desmantelos Sonhei embriagado A farra vai ser grande Amanhecer aluado Hoje tem desmantelos Sonhei embriagado A farra vai ser grande Amanhecer aluado Hoje tem desmantelos Sonhei embriagado A farra vai ser grande Amanhecer aluado Hoje tem desmantelos Sonhei embriagado A barra mais segredo amanhecerá lá Olha, eu já regulei meu supi 4 litros de pé Passei no WhatsApp e o convite pras mulheres É de botar na caixa e o jeito chega em segundo Hoje eu vou conhecer os vagaceiros desse mundo Vamos dar pegada e põe no farra de vaqueirado O que tocar eu danço e te parar com a tutuada O carro é bastado e o braço tremendo tudo Copado de mulher é a melhor farra do mundo Hoje tem desmantelo, sonhei em briagado A farra vai ser grande, amanhecerá luar Hoje tem desmantelo, sonhei em briagado A farra vai ser grande, amanhecerá luar Ô, farrazão! Olha, a farra vai ser grande, amanhecerá luar Hoje tem desmantelo, sonhei em briagado A farra vai ser grande, amanhecerá luar Olha o gigante balionese Doni Martins, Paredia, Paipi, Dixene Estou feliz, estou no mix E o parceiro aqui, Ref, Dixene O Tiago Lancizai da Sela Para meu parceiro Fáguer e Poço de Medidas O Gusbar, Severiano Melo Adilão, Pissaria Feneza Italo Martins, Paredia, Paipi, Dixene Italo Martins, Paredia, Paipi, Dixene E com a mão do parceiro Foco de fronte Foco de fronte É bom demais, Junho E o parceiro Roletor Piquei E o Italo Daifune A brincadeira começou Pra mochar o seu talento Novinha, não para não Esse é só o aquecimento A brincadeira começou Novinha, não para não Esse é só o aquecimento Olha a novinha, descendo embaixo A estopa de mim, com o seu ginado Olha a novinha, descendo embaixo A estopa de mim, com o seu ginado E teste, teste, teste E novinha, não para não Só, só, e com a mão no paredão Olha que desce, desce, desce Novinha, não para não Só, só, e com a mão Desce, desce E novinha, não para não Só, 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 e com a mão no paredão Olha que desce, desce, desce Novinha, não para não Só, só, e com a mão no paredão O fit do remoto Acerco de R O Codori A brincadeira começou pra mochar o seu talento Novinha, não para não, esse é só o aquecimento A brincadeira começou pra mochar o seu talento Novinha, não para não, esse é só o aquecimento Olha novinha, descendo embaixo A sapatinha com o seu jingado Olha novinha, descendo embaixo A sapatinha com o seu jingado Desce, desce, desce Novinha, não para não, esse é só o que E com a mão no paredão Olha que desce, desce, desce Novinha, não para não, esse é só o que E com a mão no paredão Meu parceiro Danisson, Alex Vira Copo, meu parceiro Ferreira da Ipioca Jone Pinheiro de São Paulo, Leandro Gomes e Pereiro Forró de frote, forró de frote E agora eu vou fazer combate de rapidão Tem tanta mulher bonita pra tocar no paredão E seme é diferente, é muita onda, ostentação Tá liberada a bicha pra tocar no paredão Agora eu vou fazer combate de rapidão Tem tanta mulher bonita pra tocar no paredão E seme é diferente, é muita onda, ostentação Tá liberada a bicha pra tocar no paredão Tá liberada a bicha pra tocar Olha que desce as morena, sobe a lourinha Desce as morena, sobe a lourinha Mãozinha na parede, bota o bumbu pra cima Olha a mãozinha na parede, bota o... Olha que desce as morena, olha que sobe Desce, 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 desce Olha que desce as morena, sobe a lourinha Mãozinha na parede, bota o bumbu pra cima Paredão cabuloso, meu parceiro de guito Equipe, o chefe de morada nova Agora eu vou fazer combate de rapidão Tem tanta mulher bonita pra tocar no paredão E seme é diferente, é muita onda, ostentação Tá liberada a bicha pra tocar no paredão Agora eu vou fazer Tem tanta mulher bonita pra tocar no paredão E seme é diferente, é muita onda, ostentação Tá liberada a bicha pra tocar no paredão Tá liberada a bicha pra tocar Olha que desce as morena, sobe a lourinha Desce as morena, sobe a lourinha Desce as morena e sobe a lourinha Mãozinha na parede, bota o bumbu Olha que desce as morena Desce, 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 desce Olha que desce as morena, sobe a lourinha Cozinha na parede, bota o bumbum pra cima Meu parceiro Danisson, Alex Viracopo Meu parceiro Feira da Pioca, Pizzaria Finesa Os raqueiros de Luca Paloca Meu parceiro Romeu Biosne, Leandro Gomes e Pereiro Abraão Cedes, meu parceiro DJ Gineski O paredão forrozeiro Meu parceiro Igo Pinguim, meu parceiro Dani Baladeiro Tá com ciúme, tá com ciúme Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Forró de fronte, forró de fronte O som dos paredões J.R. Fortes, meu parceiro Juro Abreu Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada É din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Olha que é din, 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 pode dar Tá com ciúme, tá com ciúme Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Olha que pega na mão e assuma o táxi Eu já sou vaqueiro nordestino Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada É di, di, di Pode dar em cima de mim, olha que é di, pode dar em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Olha que é di, di, di Pode dar em cima de mim, di, di, di Pode dar Tacocinho, tacocinho Tacocinho, tacocinho, tacocinho Olha que pega na mão e assume, táxi um, táxi um Tacocinho, tacocinho Olha que pega na mão e assume, táxi um, táxi um Pegue na mão e assume, táxi um, táxi um Olha que pega na mão e assume, táxi um, táxi um Olha que pega Eu parceiro Demetrio Divulgação Demi Divulgação Emicada Mídia Eu seria feliz, ó meu bem como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu adoro receber suas mensagens de bom dia E agora o seu beijo era tudo que eu queria Você chegou de um jeito, amou minha atenção Bateu na porta certa, entrou dentro do coração Acordo todo dia com saudade de você E mando uma mensagem, meu amor, quero te ver Te beijo e com um beijo eu acuro a saudade Quem dera que este beijo dura essa eternidade Eu seria feliz, ó meu bem como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu seria feliz, ó meu bem como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu adoro receber suas mensagens de bom dia E agora o seu beijo era tudo que eu queria Você chegou de um jeito, amou minha atenção E agora o seu beijo, ó meu bem como eu seria Agora o meu patrão tá escassido, Bolsonaro Membro da mídia, sou David Negal JV, história de quem será agora João Vitor É pra mexer com o coração Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Convidar eu gosto pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica canta como eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Aqui a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu te chamar de meu amor Já que a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica calma quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa voz combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Os parceiros Lucas Gujai, Vasco Gujai O Tiano, Lances, Val, Vira, Viracema Aquele pós-bebidas Júnior, Abreu, J.R. Pós Convido, J.B. História de Quixaná Academia RV20, Vira, Sema Adilope, Sari, Aveneza F3, Etretenimento, parceiro J.S. Maia Paulinho, Academia Explode Será que eu já sou? Eu já tô me fazendo tão bem E pra ela será que eu já sou? Eu não divido com ninguém e só dela Eu tô apaixonado, mas tô medo de dizer Te amo, frio na barriga Quando veio pra roda Aquela salva de barota No meio da madrugada Será que eu já sou? O motivo dessa fuga da balada Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro mês Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Eu já me apaixonei desde o primeiro mês Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Se tem pior, não tem história O repertório novo no forró de prova E pra ela é Academia R.F.T. Será que eu já sou? Tu já tá me fazendo tão bem E pra ela será? Eu já sou Eu não divido com ninguém e só dela Tô apaixonado Mas com medo de dizer Te amo Frio na barriga Quando o beijo tá rolando Ela salva de marota No meio da madrugada Será que eu já sou? O motivo dessa fuga da balada Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro mês Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que eu tô amando e já tá dando medo Eu já me apaixonei desde o primeiro mês Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Ó, tá, meu parceiro Vou estar aqui, estrendendo mais fiso Gigante, palha, nesse O restaurante lá no ar, em Rússia Filipe de Rugaçã Evo, som de Baraná O caminhão, Max Rolim Bora, Alberto Rolim Moura, abriu, até ribó Ó, tá, vem história que já dá Bora, o João Vitor Boca na parede, abusada Equipe, coração de Baraú Meu parceiro Danissum Alex Tiracopo Essa daqui, isso é somente O DJ quem tá lançando Essa daqui, isso é somente O DJ quem tá lançando Bota a mão no joelhinho Então vem representando Bota a mão no joelhinho Então vem representando Essa daqui, isso é somente O DJ quem tá lançando Essa daqui, isso é somente O DJ quem tá lançando Bota a mão no joelhinho Então vem representando Bota a mão no joelhinho E vai sarrando Vai sarrando Vai sarrando, e a novinha tá gostando Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando E a novinha tá gostando Só pode sorrir, só pode sorrir O som dos corredos Essa daqui especialmente o DJ quem tá mandando Essa daqui especialmente o DJ quem tá lançando Ou bota a mão no joelhinho, então vem representando Essa daqui especialmente o DJ quem tá mandando Essa daqui especialmente o DJ quem tá mandando Ou bota a mão no joelhinho, então vem representando Bota a mão no joelhinho E vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando E a novinha tá gostando Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando Vai sarrando, e a novinha tá gostando Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando E a novinha tá, gosta O Fit do Moto, o Maracujá Baredinha Pai Filho, meu parceiro Lando Martins Baredão Borrozeiro, meu parceiro DJ Riquelme Leandro Gomes, meu parceiro Marcelo Vaqueiro Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, Ju, é bom demais, Ju Se escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, Ju, é bom demais, Ju Forró de fronte, é bom demais, Ju O Fit do Moto, o Maracujá Olha mais uma vez, olha que não deu certo E assumi relacionamento sério, bem que eu tentei Não tem jeito, se minha sina é ser solteiro Olha mais uma, olha que não deu certo E assumi relacionamento sério, bem que eu tentei Não tem jeito, se minha sina é ser solteiro Dei um bye bye, desapeguei E costumava te envoltei Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, Ju, é bom demais, Ju Se escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, Ju Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, Ju, é bom demais, Ju Se escapei da minha ex, eu não quero É bom demais, Ju, é bom demais, Ju Meu parceiro Rony, top case Aparentinha, pai, filho, meu parceiro Martins E tá no doifone Olha mais uma vez, olha que não deu certo E assumi relacionamento sério, bem que eu tentei Não tem jeito, se minha sina é ser solteiro Mais uma, olha que não deu certo E assumi relacionamento sério, bem que eu tentei Não tem jeito, se minha sina é ser solteiro Dei um bye bye, desapeguei E costumava te envoltei Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, Ju Se escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, Ju, é bom demais, Ju Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, Ju, é bom demais, Ju Se escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, Ju, é bom demais, Ju O Paredão Caboço, meu parceiro Tcheguito E o parceiro Rampito, JV Divulgações, JV Moto E o parceiro Tico, meu parceiro Flip, sonho na vitica Olha mais um sucesso do forró de fronteira Olha eu nasci e me criei Foi dentro da cidade Mas eu não minto Eu gosto é da fazenda Todo final de semana Tô lá cuidando do gato Tem festa de raquejado E na caçaça nós vivemos Eu sou raqueiro Eu não me engano Eu sou diferente, diferente, não estranho Eu sou raqueiro Eu não me engano Eu sou diferente, diferente, não estranho E pode abrir a pudeira Que nós já tá preparado Nós é bondigado Nós é bondigado E depois tem um forró Pra nós ficar entreado Nós é bondigado Nós é bondigado E pode abrir a pudeira Que nós já tá preparado Nós é bondigado Nós é bondigado Olha meu parceiro Alisson E guarda o festa show É só uma F3Z Detenimento Olha eu nasci e me criei No meio da linaje Mas eu não minto Eu gosto é da fazenda Todo final de semana Tô lá cuidando do gato Tem festa de raquejado E na caçaça nós inventa Eu sou raqueiro Eu não me engano Eu sou diferente, diferente, não estranho Eu sou raqueiro Eu não me engano Eu sou diferente, diferente, não estranho E pode abrir a porteira que nós já tá preparado Nós é bondigado, nós é bondigado E depois tem o forró pra não ficar entreado Nós é bondigado, nós é bondigado E pode abrir a porteira que nós já tá preparado Nós é bondigado, nós é bondigado E depois tem o forró pra não ficar entreado Nós é bondigado, nós é bondigado E excelência, o mural de Linguinha do Norte, no C10 Trava sua gravações, meu parceiro Elessone, Fiquei Cardeiro Tiago de Arleiróis, Dalvin e Pinho Letrana Eton e Verde, São Paulo, Trava Juninho Bix Oh, forró, meu E não para, me dá uma reboladinha, repara E olha só pra essa menina, repara E saia do seu comum, hoje ela marca qualquer um E não para, me dá uma reboladinha, repara E olha só pra essa menina, repara E saia do seu comum E quando eu ando, é papo Esse movimento que ela faz papo Quando ela joga e vai pra trás papo Hoje ela marca qualquer um E quando eu ando, é papo Esse movimento que ela faz papo Quando ela joga e vai pra trás papo Hoje ela marca qualquer um É Rito e Pinho Não para, me dá uma reboladinha, repara Olha só pra essa menina, repara E saia do seu comum Hoje ela marca qualquer um E quando eu ando, é papo Não para, me dá uma reboladinha, repara Olha só pra essa menina, repara E saia do seu comum E quando eu ando, é papo E esse movimento que ela faz papo Quando ela joga e vai pra trás papo Hoje ela marca qualquer um E quando eu ando, é papo E esse movimento que ela faz papo Quando ela joga e vai pra trás papo Hoje ela marca qualquer um Volta a ver a história de Quixada Com o palácio Elite Cats Lá do meu Quixada E esse é Deus Ariano Vix Vitória a divulgação de Beberibe Watson de Major Salles E o parceiro Watson Barão de Parraíba Paulista Produção de Aracati Forró de Frote Forró de Frote O som dos paredões Equipe, os chefes Olha que ela só quer encontrar O coração vazio Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar nossa vida Sabor Olha que eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha vir usar Te prometo não prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Olha que ela só quer encontrar um coração vazio E também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar nossa vida Sabor Olha que eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você venha vir usar Te prometo não prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo É pra tocar na paredinha Bora meu patrão, galera que tá fazendo bola Ô, forrozão Bora, Sônia Virigal Bora meu parceiro, Valter Costa E meus fracassos amorosos Da questão de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas eu tive amor E foi isso que me deixou com coração Tá aleijado Corre de medo Desmachucar coração Tá aleijado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser louca E não vou pra ser assim Esquece Que me quer mesmo pra você Eu promete Que você vai me amar com força Que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser louca E não vou pra ser assim Esquece Que me quer mesmo pra você Eu promete Fomó de frota Fomó de frota O som dos planetas Alô, só pro preto O som de Santa Luz e do Taneal E me divulgação de Fortaleza E meus fracassos amorosos Da questão de ti Eu tenho medo Eu tenho medo De me iludir Eu ativo alguns amores Mas eu tenho amor E foi isso Que me deixou com coração Tá aleijado Corre de medo Desmachucar coração Tá aleijado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser louca E não vou pra ser assim Esquece Que me quer mesmo pra você Eu promete E que você vai me amar com força A nossa saudade vai ser louca E não vou pra ser assim Esquece Que me quer mesmo pra você Eu promete Restaurante Lando Ai, Rússia Alião, Marcos, Rolim Maré, Marcos, Rolim Lungos, Mar O torcedor ali Tamo junto Teu rei Magda de posse Memidas Jota, R Forte O passeio Jura, Bril Para João Vitor Jota, Vem Estote Guixará Fone Martins Fone de Paixão E eu de terra É morto